Nós vamos ver o próximo VT que vai falar sobre relacionamento pai-filho-adolescentes rebeldes. E aí, Yara, nós queremos contar com você. Educar os filhos é mais do que obrigação de pai e mãe. É garantir segurança e estabilidade às futuras gerações. Daí a importância de uma família estruturada, que se ama e, acima de tudo, se respeita. Mas, em alguns casos, é difícil lidar com os adolescentes. Ou melhor, aborrecentes. É, ele é desobediente, não obedece, né? A gente fala com ele, teima. O que você faz pra ele, nada tá satisfeito pra ele. Teimoso ele é, né? Mas a gente releva, né? Porque é sobrinho, né? A gente tem que relevar isso daí. Sai 5h15 pra vir pro trabalho e ir no meu filho não ter chegado em casa. Olha que angústia que eu passo. Só Deus pra guardar meu filho. É, são perigos, eu não gosto de trabalhar, eu gosto de ficar na rua, responde pai e mãe. Eu sou inspetora de alunos, então hoje tá difícil lidar com a juventude. Então a gente vê que eles são rebeldes e já vêm de casa, porque os pais também não têm mais tempo pra cuidar deles, né? Quando chega de casa já revoltado, acaba soltando tudo em cima da gente. E a gente tem que ter o quê? Paciência com eles, que é difícil, né? Eu já tô ficando de cabelo branquinho, de tanto que a gente tá sempre tentando melhorar, mas tá difícil. O ensino hoje tá difícil. E a família realmente não tem tempo, né? Pai trabalha, mãe trabalha. Onde eu moro, na minha rua, tem vários exemplos sobre isso daí. Mãe perdeu os filhos por causa de muita briga, inclusive com fatos de droga também. Que eu odeio minha irmã, só isso. Mas tem algum motivo pra isso? Que eu não gosto dela. Mas o que ela te fez? Eu odeio ela. Olha só. Nossa, eu odeio. Olha, eu odeio. É muito forte. Muito forte. Porque fica com raiva, a gente fica em certas coisas. Mas eu odeio ela. E ele repetiu duas, três vezes. É, é forte. Nossa.